Em meio à natureza, no sudoeste do Paraná, está localizado o campus da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR, de Francisco Beltrão. Aqui se busca contribuir com o desenvolvimento sustentável da humanidade. Na licenciatura em informática, o curso formará profissionais para serem docentes na área de informática, comprometidos com a transformação social e com o futuro, capacitados para contribuir com a geração de inovações tecnológicas nos processos de ensino. O profissional que a gente forma aqui, a gente pensa ele trabalhando no ensino médio, no ensino fundamental, nas séries finais, como coordenador de laboratório em escolas, avaliando os softwares educacionais ou mesmo desenvolvendo, trabalhando dentro de equipes, de treinamento, dentro de empresas. Integre-se à Universidade. Tenha UTFPR como uma oportunidade para desenvolver seu melhor projeto de vida.